Então é isso, é assim que você me vê, vamos saber, às vezes a gente acha que tem um amigo e na verdade não tem né, e olha só eu não sou esse babaca que você tá dizendo que eu sou, além do mais, além do mais eu não fui atrás dela, aconteceu, também se queria o que? Que deixasse ela reservada pra você a vida inteira, é isso, também isso é engraçado né, sacaneou a menina o tempo todo que estavam juntos, eu mesmo eu vi várias vezes, você terminou com ela várias e várias vezes até que ela não aguentou mais, agora que ela te deixou você vem dizer pra mim que tá apaixonado por ela, justamente pra mim, cara, olha só, você falou um monte de coisa a meu respeito, me chamou de um milhão de coisas, Agora tá na hora de você escutar, egoísta, é isso que você é, você é um egoísta, é a melhor palavra que te define com relação a tudo, você sempre foi assim, olha que eu te conheço desde moleque, e você vai continuar sendo assim porque você é assim, você quer todas as coisas pra você, quer saber o que não pode ser seu, você não quer que seja de ninguém, você só olha pro seu umbigo, quer saber cara, eu não vou parar de sair com ela, quer você goste ou não, tem mais, amigo que amigo não faz isso, amigo que amigo torce um pelo outro, você vai continuar sendo meu amigo, quer saber mesmo, só entre nós, você não faz ideia, eu tô adorando sair com ela. E aí